sejam todos bem vindos aqui no canal agora a gente vai mostrar nenhuma parte agora toda de rípeo é uma parte da ruta 40 que daqui para frente agora vai vir paisagens deslumbrantes coisas magníficas é lugares fantásticos nesse vídeo a gente está saindo aqui é da capelinha na beira da estrada e vamos seguir até angastaco é um pequeno vilarejo que tem bem próximo da ruta 40 é onde a gente vai almoçar o ano passado a gente fez uma viagem até aqui e entramos nessa vila para conhecer acabamos conhecendo um restaurante lá que serve uma comida muito boa não é típica ali da região e aí a gente já sabendo disso programamos a nossa parada ali né visto que o dia seria longo ea a gente ia passar por poucos lugares que poderiam é servir né de parada para almoçar e tudo mais e aí essa regiãozinha de angastaco é um lugar que vale a pena você sair da ruta 40 tá bem pertinho dois quilômetros da ruta 40 ali acho que nem isso talvez ela é uma pequena e pitoresca localidade situada então aqui no departamento de san carlos bem aqui na província de salta bem no noroeste da argentina ela faz parte do famoso vales cauxaquias uma região conhecida por suas paisagens dramáticas rica herança cultural e produção vinícola angastaco está situada a cerca de 260 quilômetros ao sudoeste da cidade de salta que é a capital aqui da província e a uma altitude aí de aproximadamente 1900 metros acima do nível do mar a principal via de acesso a angastaco é aqui pela ruta nacional 40 que é uma das rodovias mais longas e igônicas da argentina e a gente está mostrando ela na íntegra aqui para vocês o trecho né da ruta 40 que passa por angastaco é conhecido pelas suas paisagens espetaculares incluindo aí os desfiladeiros formações rochosas e vinhedos que a gente vai falar mais à frente angastaco né tem suas raízes profundas aí na cultura dos povos indígenas aqui da região em particular os diaguitas cauxaquias assim como ali na região de cafaiate né santa santa maria eles já vinham povoando todo esse vale aqui que habitaram esses vales né muito antes aí da chegada dos colonizadores espanhóis o nome angastaco vem de uma palavra da língua que chua que significa povo do alto dos carros a cultura local é uma rica mistura das tradições indígenas e da herança colonial espanhola as festas tradicionais a música folclórica e a produção artesanal especialmente aí de tecidos e cerâmicas são aspectos importantes da vida e angastaco angastaco é talvez mais conhecida pelas suas paisagens dramáticas e por ser a porta de entrada para que quebrada de las flechas uma das formações geológicas mais impressionante do vale a quebrada de las flechas é uma das regiões mais impressionantes aqui é ela tá bem na ruta 40 então você fazendo esse trecho que você vai passar por ela inclusive nesse vídeo a gente vai passar né vocês vão ver é em determinado momento do vídeo eu vou parar o carro eu vou subir o drone vou fazer uma imagem do drone que eu vou mostrar no próximo vídeo essas imagens né então eu consegui filmar né o o drone eu coloquei ele pra pra percorrer o carro né se ficar seguindo o carro durante esse trecho que a gente foi se deslocando e aí renderam ótimas imagens que a gente vai mostrar no próximo vídeo e a quebrada de las flechas ela está entre angastaco e cafayate aqui na província de salto e é uma formação geológica que é conhecida pelas suas espetaculares formações rochosas em forma de flechas que se erguem do solo em ângulos agudos criando uma paisagem quase surreal a quebrada das flechas é composta por formações de serenito que se projetam verticalmente a partir do chão muitas vezes muitas das vezes em ângulos que chegam a 45 graus ou até mais criando a aparência de uma floresta de flechas apontadas para o céu essas formações se estendem por cerca de 20 quilômetros ao longo da ruta nacional 40 as formações da quebrada de las flechas foram criadas aproximadamente nada mais nada menos aí do que 15 a 20 milhões de anos atrás durante o período mioceno através de processos tectônicos erosivos cujas placas tectônicas empurraram e dobraram camadas sedimentares e ao longo dos milênios a erosão esculpiu as rochas dando-lhes suas formas únicas as suas as rochas elas variam em cor apresentando tons de cinza ocre vermelho e laranja que mudam intensidade dependendo da hora do dia e de também aí da indência incidência da luz solar o contraste dessas cores com o céu azul profundo e a vegetação escassa cria um cenário visual impactante a quebrada de las flechas fica aproximadamente 40 quilômetros ao norte de cafayate e mais ou menos aí 15 quilômetros ao sul de angastaco então tá tá bem pertinho aí né é ao longo da rota né vai ter vários mirantes naturais onde os visitantes aí podem parar para apreciar a paisagem a gente inclusive parou em alguns tirar fotos explorar as formações de perto né e esses mirantes oferecem vistas panorâmicas impressionantes da quebrada e do vale ao redor dirigir né pela quebrada de las flechas é uma experiência muito imersiva a sensação de estar cercado por essas gigantescas flechas de pedra com o vento soprando suavemente o sol iluminando as rochas é quase mística uma coisa muito legal soltando mesmo para poder ver e ter essa sensação a paisagem árida e desolada com sua vegetação espassa e a vasta extensão do céu cria uma atmosfera de isolamento e contemplação a quebrada de as flechas é um paraíso para galera que gosta de fotografia especialmente durante o amanhecer e o entardecer quando as luzes douradas e os longos tons das sombras acentuam as formas e as cores das rochas as formações parecem mudar de cor ao longo do dia oferecendo diferentes cenários dependendo aí do horário da visita embora a maioria dos visitantes explore a quebrada de carro é possível fazer pequenas caminhadas para explorar de perto as formações não há trilhas oficiais marcadas mas o terreno é relativamente acessível para caminhadas curtas é importante ter cuidado ao caminhar entre as rochas pois o solo pode estar instável e é ter alguma quebrada né quebrar um pouco do solo aí em alguns pontos a vegetação é escassa devido ao clima semiárido mas é possível encontrar alguns cactos né que são e além de alguns arbustos espinhosos que são o tipo de vegetação que sobrevive essa região né já com relação a fauna é igualmente adaptada ao ambiente árido e é possível avistar pequenos mamíferos aves como condor andino e répteis além de insetos e aranhas que habitam as áreas mais sombrias né entre as rochas a quebrada das flechas não é apenas um monumento natural mas também um local de importância cultural para os povos indígenas da região ao longo dos vales cauxaquias há vestígios de antigas civilizações como os diaguitas cauxaquias que viveram nessa época aí nessa nesse lugar né por séculos né antes da chegada aí dos colonizadores época para visitar melhor época para você visitar a quebrada das flechas é durante a primavera e o outono né quando as temperaturas são mais amenas no verão o calor pode ser intenso durante o dia enquanto no inverno as noites podem ser muito frias é recomendável levar água protetor solar né chapéu especialmente se você planeja fazer alguma caminhada é a estrada pode ser desafiadora para alguns veículos principalmente em épocas de chuva então tenha bastante atenção e procure saber como estão as estradas antes de viajar para lá por uma experiência mais enriquecedora você pode até contratar guias locais que conhece minha história geologia e a cultura da região e eles podem oferecer insights sobre a formação das rochas a flora e a fauna local bem como sobre as tradições culturais dos povos indígenas né então a quebrada das flechas é um dos cenários naturais mais fantásticos e fascinantes aqui na Argentina a sua paisagem única formada por milhões de anos de atividade geológica é um testemunho aí da força da natureza e um lugar onde os visitantes podem se sentir verdadeiramente conectados com o ambiente terrestre então é um lugar maravilhoso e muito top além disso né chegando ainda próximo de Angastaco a gente tem também né o rio Angastaco que é um rio que dá nome à localidade ele percorre a região aí proporcionando uma fonte de água vital para a agricultura local tem as vinhas e vinhos a região ao redor de Angastaco aí faz parte do vale né e uma das principais zonas vinícolas da Argentina e as condições climáticas e altitude favorecem a produção de vinhos de alta qualidade especialmente aí de uvas né como a Malbec e a Torrontés e aí há várias vinícolas inclusive na beira da ruta 40 aí você vai conseguir encontrar essas vinícolas Angastaco é uma pequena comunidade com uma população que vive principalmente da agricultura da produção de vinho e do turismo a vida na localidade é tranquila com forte senso de comunidade e laços familiares é possível fazer trilhas né explorar em volta da região quebrada de las leyes os vales caixaquias né e outras trilhas também para visitar alguns mirantes né e ter vistas panorâmicas da região a localidade também celebra várias festas tradicionais ao longo do ano inclusive festivais religiosos e eventos que celebram a cultura folclórica da região então Angastaco é uma joia escondida que oferece aos visitantes a chance de experimentar a Argentina rural em sua forma mais autêntica com suas paisagens impressionantes, cultura rica e vinhos excepcionais é um destino aí que encanta e surpreende todos os que visitam para quem busca uma experiência mais diferenciada Angastaco é uma parada imperdível para conseguir isso e aí durante o caminho né para Angastaca como vocês veem aí no vídeo é possível ver né algumas comunidades algumas casas aqui mesmo a gente está passando por alguns né é um lugar que tem habitação então não está totalmente isolada né mas é um lugar um pouco diferenciado aqui da outra vez a gente visitou um cemitério bem próximo aqui dessa região o lugar em si manteve né tudo que a gente viu da outra vez então essa questão das estradas muito secas esses paredões né os arbustos tudo apresentando as mesmas características do ano passado né aqui por exemplo uma curva muito fechada a gente ainda brincou na época que tinha que tomar bastante cuidado porque pegar um carro aqui de frente custa pouco né então são algumas das características aqui né e o muito interessante né que por exemplo esse cemitério ele serve né para essa população toda que está nessa região né um cemitério aí até meio macabro a gente falou um pouco sobre ele da outra vez onde tinha lá sepulturas que estavam até abertas né e era possível ver ossadas humanas e tudo mais um negócio meio assim meio macabro até mas é cultural aqui sei lá não sei talvez ou por causa do tempo acabou que que se perdeu o controle sei lá é bem aqui do lado direito o cemitério está ali esse muro ali você consegue entrar nele ali e ver né as sepulturas ali mas enfim é um lugar muito estranho muito diferente é a paisagem fantástica uma coisa muito bacana e é uma estrada pessoal que não é necessário ter 4x4 para andar principalmente na época que não está chovendo como agora vocês veem aí que a gente está andando aí de uma velocidade até razoavelmente boa e não tem tanta trepidação o carro flui naturalmente aí é claro né tem um cuidado porque a estrada fica mais tem que tentar mais ligado né nesse tipo de estrada de terra porque você pode perder o controle a qualquer momento né numa curva dessas mas só manter a velocidade e acelerar e frear dentro do dos padrões aí ideais você vai conseguir ter uma ótima viagem né independente do carro em que você esteja aí aqui eu achei que eu tinha visto ali na verdade uma formação meio diferente na pedra e aí eu até dei uma olhada voltei um pouquinho dei uma segurada mas era só impressão mesmo foi um relapso aí que eu tive de visão e aí agora a gente segue de novo e lá em angastaco né vocês vão ver que eu vou parar o carro bem de frente bem do lado da igreja né tem uma igreja tem uma igreja tem um restaurante e é um restaurante bem simples e tudo mais mas oferece ali bebida gelada então refrigerante água é e almoço então a gente já tava já planejando imaginou a pô vamos passar lá como a gente não ia conseguir chegar em laqueaca mesmo então agora a gente não tá com pressa a gente já tinha colocado dentro do cronograma nosso a gente já tava tudo já mais ou menos no mesmo é dentro do planejado e a gente tava com tempo então agora era a hora de aproveitar esse trecho né de ruta 40 né esse trecho que é um trecho mais raiz da ruta 40 né mais original aí da lendária e mística ruta 40 aqui na argentina e aí agora eu vou deixar então o vídeo aí rolando né daqui a pouquinho eu paro aí pra poder levantar o drone e aí no próximo vídeo eu mostro né as imagens que a gente captou aí com o drone e vocês vão ver aí que espetáculo que foi é essa essa vista né que o drone proporcionou pra nós aí da ruta 40 e da gente né passando por ela e se você tem gostado aí dos nossos vídeos e tem interessado aí né não deixa aí de seguir a gente continua aí é ativa o sininho e se tiver alguma dúvida coloca nos comentários que a gente vai tentar ajudar aí sempre que possível dando alguma informação sobre os lugares que a gente faz que a gente vai é algumas dicas que às vezes a gente pode passar meio despercebido aqui e enfim né ajudar você também a planejar sua viagem aqui pela argentina um grande abraço até o próximo vídeo e até mais um e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Carta-feira Vamos tentar comprar um carro de aspera O que é? Isso é um ambiente 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.